E não tô mais aqui. E não suma, que nem o outro fez hoje. Não suma. Sô, Guadalhaos. Acidez 889, Rádio Pelerada e Sosin, paciência 1835, correção 1500 graus 039, ajuste de altímetro 1008, temperatura 39 graus, não atrasos pra Zombi, isso a reportar. Correção, temperatura do ar, 3, 9 graus, não entrou a correla a portar. Não tem escuta para contato com o centro do Recife. Confira o nível de voce no citado, 1,05 inicial. 1,05 inicial, isso. Este é o controle do Recife, que está preparando a sua compra, é o número de 189. O controle do Recife é o controle do Recife, que está preparando a sua compra, é o número de 189. Para a vida, autorizado com 1,05, nosso nível, 5465, Transfunda, o Azul 2789, reporta quando para o início do funcionamento de táxi. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. O controle do Recife é o controle do Recife. Obrigado. 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 Então, a próxima zona 2789, recorreu para a na esquerda, vai bloquear o campo e vai chegar na praia de Fati. A 2789, a Rádio Pela França, sim. A sua escuta é a nivelada 105 ou a 2700 de Pela França. Confirme quando possível o estimado de ingresso na terminal em Salvador, o peso em Salvador. Ok, só vamos lá. Ok, só vamos lá. Obrigado. 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 154, tá bom? Tá bom? Demais! ... Obrigado. Obrigado. Um ótimo final de semana. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.